A visão é um sentido que nos comunica com o meio externo de forma intensa e abrangente. Os problemas com a saúde dos nossos olhos prejudicam diretamente a nossa interação com o mundo. O acesso à saúde ocular de qualidade não deve ser um privilégio, mas disponível a todas as pessoas. Pensando nisso, foi desenvolvido um projeto inovador para reduzir o tempo e as distâncias para o acesso aos cuidados oftalmológicos para a população de todo o estado. Vamos apresentá-lo agora. Meu nome é Ana Elize, eu sou médica oftalmologista e coordenadora do Teleoftalmo. O tempo de espera para uma consulta com um oftalmologista pode ser muito longo em todo o Brasil. E no Rio Grande do Sul, essa situação não era diferente. Em 2017, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a URGS, convidou o Telesaúde RS a desenvolver um projeto inédito no Brasil, com o objetivo de ampliar o acesso às consultas oftalmológicas pelo SUS. O Teleoftalmo é um projeto que alia assistência de qualidade à tecnologia de última geração. Com sete consultórios instalados em pontos estratégicos do estado, proporcionamos avaliações oftalmológicas completas próximas à residência do paciente. A partir de uma solicitação de consulta realizada pelo médico da Atenção Primária Saúde, o paciente comparece ao consultório de referência. Lá, ele é avaliado por uma equipe de enfermagem treinada, que coleta seus dados e exames. Essas informações são repassadas ao oftalmologista, que as avalia, interpreta e orienta a conduta, mesmo a quilômetros de distância. O médico conversa com o paciente em tempo real e esclarece suas dúvidas. É nesse momento que o exame de refração é realizado e novas lentes são testadas. Mas como ficam as informações trocadas entre o oftalmologista, que está na sede do Telesaúde RS, e as equipes que estão nos consultórios remotos? Essa preocupação no Telesaúde RS vem desde 2007, muito antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Para garantir a segurança do tráfego de dados no Teleoftalmo, contamos com o Centro de Processamento de Dados da URGS para montar uma rede privada virtual. Com esses dados criptografados de ponta a ponta, enviamos as informações sobre a saúde geral, assim como as imagens necessárias para a avaliação da saúde dos olhos desses pacientes. As imagens têm alta resolução, permitindo excelência diagnóstica. Todas as orientações pertinentes ao quadro clínico são registradas em um laudo, que é entregue ao paciente no final do atendimento. Esse documento também é enviado automaticamente ao médico solicitante. Assim, ele é informado sobre as condições visuais do paciente e mantém a coordenação do cuidado na APS. Desde a sua criação, o Teleoftalmo já realizou mais de 45 mil consultas remotas em todo o Estado, obtendo mais de 97% de satisfação dos pacientes pelo atendimento recebido. Além das atividades de assistência direta ao paciente, o Teleoftalmo auxilia nas discussões de casos clínicos oriundas de todo o Brasil. Através de um serviço telefônico gratuito, os profissionais da atenção primária podem entrar em contato com a nossa equipe e discutir o caso desejado. Essas orientações também ficam disponíveis ao profissional através de um registro escrito, que pode ser consultado a qualquer momento. E como sempre, no Telesaúde RS, todas as condutas são baseadas em evidência científica. As dúvidas mais frequentes já estão publicadas no nosso site no formato de Perguntas da Semana e Telecondutas. Teleoftalmo é tecnologia e inovação em prol do cuidado das pessoas.